Música A Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Etnia, Cor e Religião da Alerje homenageou 15 personalidades negras com o prêmio Zumbi dos Palmares. Os agraciados são avaliados e escolhidos pelos trabalhos realizados na sociedade a favor da cultura, história e direito do povo negro. Durante a 16ª edição do prêmio, o presidente da Comissão da Alerje, deputado Carlos Mink lembrou que os homenageados são importantes canais para a inclusão social e para o combate ao racismo e à intolerância religiosa. Um deles é o Frei Davi, que foi a pessoa no Brasil que primeiro discutiu a cota da entrada nas universidades que multiplicou por três a presença de negros e pardos nas universidades. Porque não existe luta sem os lutadores e esses lutadores têm que ser sempre reconhecidos e reverenciados. Entre os premiados estava Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional, médica, comunicóloga e cofundadora da organização não governamental Crioula. É um refresco no meio de tanta luta. O Rio de Janeiro tem muito desafio, muita violação de direitos humanos, muito racismo. Eu me sinto honrada de fazer parte dessa luta e me sinto honrada de compartilhar com deputados e deputadas, compartilhar com ativistas de todo o Estado os passos, a energia para fazer a mudança aqui no Rio de Janeiro. Estou muito feliz. A vice-presidente da Comissão, deputada Mônica Francisco, destacou que a solenidade fecha as atividades do mês de novembro, que é dedicado à consciência negra. Celebrar o mês de novembro, que é considerado novembro negro, celebrando a luta e resistência de zumbi. Entregar essa honraria, esse prêmio, a figuras que têm sido resistência em diversos espaços importantes. Nós temos figuras diversas, muitas referências negras, algumas em memória, infelizmente, mas que deixaram um legado importante contra o racismo, a intolerância e na construção por um mundo mais diverso, menos desigual. Lebron Vitor, que criou a ONG Basquete de Rua, falou da importância de combater o racismo e incentivar o desenvolvimento de jovens não só na capital, mas também no interior do Estado. Nós temos, lá no norte do Estado do Rio, o Porto do Sul, que é um expoente financeiro de todo o país, de toda a América Latina, e que tem um potencial financeiro que supere muito o que o melhor momento do Estado do Rio de Janeiro já teve, de economia. E, no entanto, nós temos menos de 5% da população negra favelada periférica, de Campos, por exemplo, que é uma cidade que tem um contorno que poderia tranquilamente ser a capital do nosso interior, que menos de 5% está no ensino superior. Então, a gente precisa pensar nesse contexto, porque nós temos uma população de 52% de negros, ou seja, pretos ou pardos, que não conseguem inserir no ensino superior. Então, em que lugar essa galera vai ocupar dentro desse processo de desenvolvimento? Também foi homenageada com o Prêmio Zumbi dos Palmares, Deusimar Correia, superintendente de Igualdade Racial da Secretarista Dual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ela contou dos desafios que enfrenta diariamente à frente do órgão, que inclui casos de racismo e intolerância. O indígena, o quilombola, o caissara, o cigano e o combate ao racismo. E a desigualdade, porque hoje a gente vê na rua as pessoas que perderam suas casas, que estão passando fome. Então, acho que essa política tem que melhorar. Ana Beatriz Bernardes Nunes representa a Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio. São 52 comunidades certificadas e três titulares espalhadas pelo Estado. Ana Beatriz relembrou as raízes quilombolas. Parabenizar a comissão por essa iniciativa de hoje. Está trazendo à memória tantas guerreiras e guerreiros que lutam dentro do Estado do Rio de Janeiro e que permanecem na resistência contra o racismo estrutural, ambiental, ecológico. Então, para mim, hoje, enquanto mulher preta quilombola, presidente da Aquilerde, está sendo de um valor imensurável. E poucas são as palavras que eu encontro para poder descrever o que eu sinto em receber esse prêmio. Legenda Adriana Zanotto